VENENOSA E É VIOLO QUE COBRA CASTARÉ O SEU VENENO WELL 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 Bom dia, Good morning! Bom ju, bom dia meus amores aí de casa! Olha só, minha mãe falou hoje que os passarinhos acordam cedo e nem ganham dinheiro, eles acordam cedo, então acorda aí! Porque hoje a gente tem que fazer o que? Agradecer a vida, agradecer a saúde, agradecer aos nossos familiares, aos nossos amigos, porque hoje é dia 6 de janeiro, o dia da gratidão! Então vamos agradecer, agradecer tudo que Deus lhe deu, não é mesmo meninas? Bom dia! Bom dia! Isso mesmo amiga, hoje é o dia da gratidão, muito obrigada meu Deus por tudo! Vamos agradecer! Oi! Oi! Vou ficar muito grata se você me pagar! Ah é? Vou te pagar amiga, te prometo! Meu Deus, tu vai me cobrar assim ao vivo mulher, que é isso? É ao vivo! Deverá com a minha filha! O estrangimento vai me botar no Serasa mulher! Você também! Amiga, olha, é como diz uma famosa influência daqui de Teresina, o Serasa vai ficar sabendo disso! O auge, gente! O programa mal começou, eu já fui cobrada aqui ao vivo galera! Isso mesmo! Inclusive, daqui a pouco teremos interações e eu quero saber pelo que o nosso público é grato hoje! É! Diga pelo que você é grato, o que você agradece no dia de hoje! Vai ter muitas interações! Ontem a gente ficou muito feliz, começou com tantas interações, né menina? Isso! E para interagir com vocês aí de casa, a gente preparou um material tão legal, a Nara está aqui com a gente e vai dar dicas para vocês! É isso aí, Gi! Bom dia para todo mundo que está nos assistindo, muito obrigada pela audiência! Gente, olha só! Chegou quarta-feira e claro que eu estou aqui para te encher de dicas boas para esse novo ano que está se iniciando! Hoje vamos se atualizar de quê? De moda! Eu amo e tenho certeza que você é de casa também! Todas as tendências que prometem abalar para esse novo ano de 2021! Então pega o caderno, pega a caneta, anota que eu tenho certeza que você de casa vai amar se atualizar de todas essas tendências de 2021! Roda aí! E a minha dica de hoje será aqui no shopping porque eu quero mostrar para vocês algumas tendências que vão rolar em 2021! Bora acompanhar comigo? Fica ligado! E para a nossa primeira composição, vamos com esse lookinho aqui, ó, total despojado, né? Para você que gosta de tons vibrantes, 2021 vai ser o seu ano porque esses tons estão arrasando! Eu também não posso deixar de falar da cor neon que vai vir com tudo nessa estação que é o verão, está aí! Outro ponto a ser falado também são os babados! Eles vão vir com todos os detalhes, embarrados de vestido e alguns detalhes de blusa também! Então fique ligado que esses daí são os queridinhos do momento! E para a nossa segunda composição em clima de férias, eu trouxe esse vestidinho aqui, ó, super levinho, com um mix de estampas florais e correntarias que são as apostas para 2021! E para os acessórios, as esferas vão vir com tudo! Em vários tamanhos, diversas cores e quanto mais colorido, melhor! Aproveita! E para finalizar o nosso Dicas Amara de hoje, para você que gosta de algo mais social, eu trouxe essa composição de look para você com os botões frontais e amarrações que serão carro-chefe em 2021! Olha só, eles irão vir em vestidos e saias midis, com ou sem amarração! Então fique ligado em todas as tendências e fica na moda! Super beijo para você e até o próximo Dicas Amara! Ai, que delícia! Vamos falar assim também com a gente, né? Bom dia, Gi! Falar com dicas maravilhosas aqui da RG Cosmetics, que eu sempre arrasando! Olha o meu cabelo, gata! Tá, belíssima! Como tá top hidratado! Conta pra gente isso aí! Bom dia, Gi! Bom dia para você que está ligadinho aí na hora da venenosa! Olha só, hoje eu trouxe esses produtos da Hidrabel Cosmetics, ele é um antiquedo, ele é engrossador também, ele aumenta a espessura da fibra capilar do seu cabelo, tá com aquele cabelo ralinho, fininho, não sabe o que fazer? Olha só, esses produtos da Hidrabel, ele promete aumentar a espessura da fibra capilar do seu cabelo e ele também é antiquedo! Ele vai fazer aquela hidratação que só a Hidrabel traz pra você! Cabelo maravilhoso! Maiara, eu quero receber esses produtos agora aqui onde eu posso receber, pode sim, manda um WhatsApp 321-2120, eu falei 321-2120, esse número é o WhatsApp? É sim, salva aí! Falando que assistiu aqui na hora da venenosa, você tem aquele desconto especial, você ganha brinde, além do mais o delivery fica totalmente de graça! Arrasse, meu amor! É, essas promoções, essa, como é que eu posso dizer, essas coisas especiais é só lá na RG Cosmetics, então dá uma passadinha lá, temos um RG na Rua Rui Barbosa, número 224, ao ladinho ali da Praça Saraiva, temos um também aí na Zona Sul, pra você que mora no Parque Piauí, naquela avenida principal do Parque Piauí, então dá uma passadinha lá e confira os nossos produtos, tudo pro seu salão, pra sua beleza! Gente, corre lá e fica com esse cabelo maravilhoso! É isso aí, Gisele! Roda o VT Xerris! VT Natalinha! Estou aqui na RG, uma loja que é um verdadeiro centro de tratamento de beleza! Xerris, aqui você encontra linhas completas de produtos exclusivos para cabeleireiros, cosméticos para tratamento capilar, móveis para reformar ou montar o seu salão de beleza e muito mais! Faça como eu, venha pra RG Cosméticos! RG Cosméticos, cuidando da sua beleza com as melhores marcas! Rua Rui Barbosa, Praça Saraiva, ao lado da Mundo Fitness! Pois é, voltando aqui nos estúdios e falar desse dia tão especial, o dia da gratidão! E as meninas, ó, tem bastante coisa legal pra falar pra gente, então gratidão sempre, meu povo! É verdade, vamos ser gratos, minha gente, vamos ser gratos! E nesse dia da gratidão, a gente pediu uma mensagem aí pra algumas personalidades locais, pra dizer pelo que eles são gratos! Então, vamos conferir? Vamos! Ah, curiosa! Vamos lá! Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é dia da gratidão, eu quero aqui deixar bem claro a minha gratidão pela minha vida, pela vida da minha família e também pela vida de vocês que estão aí trazendo informações todos os dias pela manhã pra gente. Vocês estão fazendo o maior sucesso! Gente, beijos, sejam gratos sempre, sempre, tá? Esse foi o Leandro Silva, meu amigo Leandro Silva, um grande beijo pra você, ele é modelo, digital influência, tenho certeza que vocês conhecem o Leandro, porque ele é todo famosinho, né? Tudo de bom! Ele é lindo, maravilhoso, beijo Leandro! Agora a gente vai... O meu amigo, meu amigão, ele! Ela é casada, Geruza! Olha, Geruza, agora a gente tem uma mensagem do Gê Souza e da Thaís, nega vaidosa, roda aí pra gente! Oi, gente, sou Thaís, nega vaidosa! E eu sou o Gê Souza! Hoje, no dia da gratidão, eu tenho muita coisa pra falar, mas eu sou muito grata por tudo! Eu aprendi, sou aluno da minha vida, ser grata e eu sempre falo uma frase, quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem. Então, seja grata à sua família, à sua vida, por tudo! Exatamente! A gratidão por tudo te leva a coisas boas na vida. Eu também sou grato por Deus, grato pelas pessoas que têm carinho, grato pela minha vida, grato pela minha esposa, grato por tudo! A gratidão é o ato mais importante do ser humano! Tamo junto! E aí mesmo, que mensagem linda! Muito obrigada, Gê Souza e a Thaís! Um beijo pra vocês, muito obrigada! E a gente tem, inclusive, uma psicóloga que falou um pouquinho sobre a importância da gratidão na vida da gente! Vamos saber como é isso? Olá, bom dia! Eu sou Kalina Galvão, psicóloga, e hoje é o dia da gratidão, e vamos falar como ela interfere diretamente na nossa saúde mental. Quando nós nos sentimos gratos, verdadeiramente gratos, por algo que acontece na nossa vida, ou por algo que alguém faz por nós, o nosso cérebro libera uma substância chamada dopamina. Ela é responsável pelo sentimento de prazer e bem-estar. Consequentemente, nós ficamos mais alegres, mais dispostos, mais extrovertidos. E isso vai interferir diretamente nas nossas relações. E como nós vamos encarar o nosso dia, e como nós vamos encarar os acontecimentos que vão aparecendo e vão surgindo. Então, quando nós realmente nos sentimos gratos, e não somente usar aquela hashtag gratidão, mas o sentimento mesmo que implica o sentimento da gratidão, nós nos sentimos mais felizes e, consequentemente, temos mais saúde mental. Ai, adorei a mensagem dela, muito pertinente. Já começamos nossa manhã com essa bela mensagem de gratidão. E eu quero chamar rapidinho as interações. Quero vocês interagindo conosco no Facebook da TV Antena 10. Estou acompanhando todos os comentários de vocês ao vivo. Quero saber pelo que os nossos telespectadores são gratos hoje. E eu já tenho um beijo pra mandar, inclusive, viu? Eu tenho um grande beijo pra mandar pra Vanuza Gourmet, lá da Zona Norte. Um beijo, nossa telespectadora maravilhosa. Ai, adoro. Um beijo. Inclusive, eu também tenho um beijo pra mandar. Um bem especial é pro meu colega de turma da UFP, que tá assistindo aqui a Hora da Venenosa, o Jacirio Porto. Um beijo, Jacirio. Obrigada pela tua audiência. Muito obrigada. Gente, um beijo pra todos vocês. Essa entrevista ficou linda, a gente aprende tanta coisa, né? Pois é, não podemos esquecer de agradecer. Isso aí, foi isso que a gente quis transmitir pra vocês. Gratidão é tudo no ser humano. Olha só, parece que a Jerusa hoje, como é gratidão, também é um ser humano com coração. E ela tem um pensamento do dia. É isso aí, roda a vinheta. Pensamento do dia. Oferecimento. Mercadinho Melo. Temos gêneros alimentícios em geral. Hortifruti, frios, materiais de limpeza, cosméticos, papelaria. E muito mais. Confira também o nosso serviço de entrega de bebidas. Água mineral, aluguel de mesas, cadeiras e freezer. Localizado na quadra 150, casa 1, Dirceu 1. Nesta vida, a vida é feita de escolha, né minha gente? Sim. Eu escolhi, minha gente, é engraçado. Sabe por quê? Porque eu escolhi ser rico, mas até agora... Até agora não deu certo, né? Até agora não deu certo. Parece que eu também tinha feito essa escolha. Eu me lembro de ter feito essa escolha uma vez na minha vida. Escolhi ser rica, mas aí parece que as cores não... Mas a gente tem que ser grato. Só a gente tá vivo, minha filha. É verdade, é verdade. Olha só, gente, tem bomba chegando aqui na Hora da Venenosa, porque é o quadro de sucesso, esse quadro aqui sabe tesourar e tem os códigos, os códigos, como é que fala aí? Sabe tudo, tudo que tá acontecendo no mundo, no Brasil e até não sei aonde. Olha só, tem um babado aí, gente, que não é legal. E é de uma loja, de um rapaz que quis comprar uma sunga e foi, né? Aquela coisa que a gente odeia, homofobia, gente. É verdade, Gi. Olha só, esse caso aconteceu em Picos. Esse rapaz, ele é digital influencer. Ele não tá querendo muito se expor, né? Mas ele colocou nas redes sociais dele essa situação de homofobia que ele sofreu. Vamos rodar aí o vídeo pra gente ver como foi a resposta que ele recebeu ao tentar comprar uma sunga. Olha só a resposta. Mano, eu tô perguntando pra ele o tamanho, mas eu não vendo sunga desse estilo aqui, dessa viadaste toda, não. Se tiver, é a preta. Mas nessas cores fortes aí, não tem sunga, não. Deixa ele responder. Caraca, que absurdo! Que absurdo! A dona da loja parece que ia mandar esse áudio pra outra pessoa e mandou sem querer pra ele, pro cliente, pra esse digital influencer lá de Picos. E ele ficou, obviamente, se sentiu muito ofendido com o comentário da dona da loja e resolveu expor aí na internet. Gente, olha só. Repercutiu. A OAB se manifestou. A OAB repudiou o ato. Nós temos aí a nota de repúdio da OAB Piauí sobre esse caso lamentável aí de homofobia e também repercutiu nas redes sociais, viu, gente? Ganhou repercussão aí nas redes sociais com várias pessoas comentando o caso lamentável, viu? E a justiça seja feita. Mas eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês duas. Diga, Jair. Eu também estou passando por isso. É. Calofobia. Aqui tá quente, viu? Não tá pra vocês, mas pra mim tá. Calofobia, gente. É calofobia, minha filha. Eu tô sentindo aqui, viu? Gente, mas o que tá muito legal e quente de economia de coisas boas é o atacadão Laís. É isso mesmo. Você fazer aquelas compras, economizar. É, gente, o negócio tá ruim. Tá difícil. Então fazer compras hoje em dia é caríssimo, né? Você vai com, sei lá, 100 reais e só traz uma sacola, Jerusa. Só traz uma sacola. É verdade, minha filha. É, pois então na atacadão Laís, não, minha filha, você traz 10. Roda o VT, atacadão Laís, com você. Quer comodidade e preço baixo de verdade? Então vem pra atacadão Laís. O mais completo de União. Aqui você encontra tudo o que você precisa com o atendimento que você merece. Além de lojas, frigorífico, padaria e muita economia. Venha desfrutar da nossa praça de alimentação com toda a família e aproveitar nossas delícias. Suas compras já têm o lugar certo. Atacadão Laís, quem compara, compra aqui. Eita, que orgulho nosso Piauí, hein? Com empresários, a gente também tem artistas maravilhosos aí. Tem o nosso querido Whindersson, que fez aniversário. Ali tem vídeos aí pra vocês darem uma olhadinha, uma fofocadinha aí em casa. Mostra aí, meninas. Com certeza, Gi. Já vamos falar desse babado. Que ontem foi aniversário do Whindersson Nunes, nosso querido humorista piauiense. E ele comemorou o aniversário em grande estilo, dando um passeio de iate com a namorada dele. A Maria Lina Degam. Ele que está completando 26 aninhos. Ele postou umas fotos aí, né? Bem, dando bastante closes, dando mergulho. Tem foto dele também deitadinho, curtindo o maior love com a namorada, Ilana. E ele, que é uma personalidade muito querida, como bem sabemos, recebeu diversas mensagens de felicitações de aniversário, né? Inclusive da Larissa Manoela, Ivete Sangalo, aquele ex-BBB, Kaysar Dadur, que é um ator, né? Inclusive o Whindersson Nunes, que está arrasando. O Edilberto disse que a gente tem um videozinho dele, que ele divulgou de uma música. Vamos ver o vídeo? Eu estou curiosa. Que lindo! Gente, essa música, né? Que é uma das músicas dele enveredando pelo rumo do trap. A gente sabe que ele lançou, né? O álbum Piauí. E uma das músicas aí que ele usou para postar esse vídeo de comemoração aos 26 anos dele. Que lindo! Adorei essa vibe bem trapper do Whindersson. Inclusive nas redes sociais dele, Ilana. É assim que dança o trap, é, Mica? É, uma coisa mais ou menos assim, gente. Assim é, como derrubo. Isso, depois eu vou te ensinar direitinho. Eu achei que você dança. Não, amiga, depois eu vou te ensinar direitinho para a gente mandar dançar brava. Eu gosto muito. Eu adoro dançar, assim, ouvindo o carro. Eu acho que assim, quando eu estou chateada, eu fico ouvindo. Eu gosto. Essa Gisele não existe. Eu gosto, eu gosto. É isso mesmo, amiga. E aí o Whindersson lançou essa música, né? E está muito bacana, gente. A gente gostou bastante de ver. Que legal. E o mais bacana, amiga, é que a gente tem também aqui os nossos patrocinadores. Patrocinadores maravilhosos. A Casa Nova tem um recadinho maravilhoso. Então, escute aí, sentadinho. Não sai daí, hein? Roda o VT! Então, gente, para você de casa que quer imobiliar a sua casa com muito conforto e com os melhores preços, no Grupo Casa Nova você encontra tudo em móveis e eletrodomésticos. É jogo de quarto, sala, cozinha. Tudo que você precisa para a sua casa ficar ainda mais linda. Com muita qualidade na hora da entrega, garantia e montagem grátis. Então, na hora de imobiliar o seu lar, já sabe. É Grupo Casa Nova. Conheça também nossas unidades pelo Piauí e vamos conferir o VT. O Grupo Casa Nova ajuda a deixar a sua casa ainda mais elegante. Com atendimento e ofertas incríveis para você aproveitar. Em união. A credibilidade que você merece. Lagoa Alegre. A alegria tem você com a gente. Miguel Alves. Sua amizade é o que nos move. Barras. Você faz parte da nossa história. Grupo Casa Nova. Há 20 anos fazendo mais por você. Olha só, tem gente no litoral. Eu estive lá em Barra Grande. Eu estou muito feliz que o pessoal todo aí do Brasil está dando valor aqui no nosso estado, no Piauí. Barra Grande. Temos uma atriz aí, Débora Nascimento, curtindo. Eu estava com a Mica e a gente curtiu pra caramba. Não foi, Mica? É verdade, gente. Barra Grande é maravilhoso. Você não me chamou? Não, Jerusa. Nem vem que você não estava incluída no rolê, não. Dessa vez você pegou falta. E, Landa, vai ser nós dois agora. Vamos, nós duas. Dessa vez você pegou falta, amiga. Mas deixa eu te dizer, sabe quem foi que não pegou falta e marcou presença aqui no nosso Litoral Piauiense? Foi a atriz Débora Nascimento. Grande atriz. Ela que já está há seis dias aqui no Litoral do Piauí e tem postado nas redes sociais dela vários cliques, vários closes maravilhosos em Barra Grande. Inclusive, em uma dessas ela disse que sente muita gratidão por estar nesse local. Em outra mensagem das redes sociais dela, numa legenda, ela falou sobre momentos de solidão, Ilana. Nessa foto aí que está aparecendo na TV agora, ela postou a legenda dizendo assim, que faz bem alternar períodos de solidão com uma vida social normal. Afinal, a vida é o grande polidor da iluminação. Fugir dela é fugir da realização suprema. Hashtag filosofou. Filosofou, é verdade. A Débora Nascimento, muito filósofa contemporânea nessa legenda. Adorei, achei conceito. Sabe quem está lá também? A Mona Lisa Alcântara, amiga. Sim, a Miss Brasil, né? Nossa Miss Piauí, que foi Miss Brasil. Inclusive, um beijo para a Mona Lisa. É muito maravilhosa. Olha ela, maravilhosa. Ela fez uma tour pelas praias. Ela foi em várias praias do nosso litoral. Maravilhosa aí, dando vários closes. Olha só que linda. E só também uma Mona Lisa. Exatamente. É Mona Lisa. Entendi, Jerusa. E a Mona Lisa Alcântara, a Miss, está na praia da Ponta do Sardinha, em Cajueiro da Praia. Gente, Cajueiro da Praia é um encanto, um beijo para toda a nossa audiência de Cajueiro da Praia, Barra Grande, litoral e adjacências aqui do nosso Piauí. O Piauí é lindo, né, amiga? Fala sério. Lindo demais, gente. Que bom que a galera está dando cada vez mais valor para o nosso litoral, não é mesmo, Gi? Muito, muito valor, gente. É lindo. Eu já, desde 2014, 2008, antes de 2014 eu já andava para o Barra Grande. Não tinha ninguém. Agora já está bem famoso, né? É verdade. Agora não tem nenhum lugar para dormir. Barra Grande tem se destacado. Isso é bom para o turismo, né? Isso é bom para o turismo. Isso mesmo. Vamos falar de uma coisa também que é do nosso estado e que é sucesso de vendas aqui no comercial, gente. A gente já tem o Telet Chique, a Hermedic Life, tem a loja que a Nara também é garota propaganda no shopping. A loja Lara. A loja Lara, exatamente. Que é o Shopping na TV, meu povo. Esse projeto novo da TV Antena 10 é em parceria com os shoppings, né? E lojistas, você que tem uma loja aí, quer divulgar, é aqui mesmo com a gente na Hora da Venenosa, é isso aí, gente. E o precinho, ó, para vocês, principalmente nesse tempo de pandemia. Então, quer vender, quer ficar com aquela imagem top, hein, gente? Pois então é aqui no Shopping na TV. A Mica vai contar mais detalhes, viu? A gente vai rodar o VT. Para mais informações, vamos rodar o VT na telinha e vou mostrar um spoiler do Shopping na TV para vocês. Você curtiu? Eu tenho certeza que sim. Então, você que é lojista do Shopping, entre em contato com o nosso departamento comercial através do número 3217-2907. Eu falei 3217-2907. E vem ser nosso novo parceiro aqui na TV, que é o de maior alcance em todo o Piauí. Mas agora vamos conferir, Ilana, mais uma mensagenzinha de gratidão nesse dia especial. Ih, que legal. Mas a gente deixa a mensagem para amanhã, né? A gente chega lá todos os dias, então até amanhã, gente. Obrigada, Elana. Usa, usa, usa e abusa.